No exato momento de publicação desse vídeo, acabaram as inscrições do maior concurso da História dos Tribunais, o TRE e TSE. E muitos concurseiros perderam essa oportunidade, não fizeram a inscrição, vacilaram. E agora eu vou mostrar para você as três melhores opções de concursos para você focar ainda em 2024, inclusive o maior concurso dessa reta final de ano. Então deixa sua curtida aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. Seguinte, o principal concurso, pensando aqui em termos nacionais e com uma carreira muito parecida e com um concurso em geral e uma prova muito parecida aqui com o TRE, será o concurso do Ministério Público da União para Servidores. Provas e vagas no Brasil inteiro provavelmente será a mesma banca SESP-SEBRASP e provavelmente, isso daqui é uma aposta minha, para técnico especialmente o conteúdo será muito, muito parecido. Eu acho que inclusive o MPU vai olhar muito para o que foi feito aqui no TSE para fazer algumas adaptações em relação ao último concurso. O MPU também só tem cargos de nível superior, isso daqui mudou recentemente. E se você pensar em termos de carreira, de concurso e tudo mais, tribunais e Ministérios Públicos sempre são aqui um espelho do outro. Então é tudo muito tranquilo, você que está pronto para concurso de tribunal normalmente está muito pronto para o MPU. Inclusive a galera do TRE vai chegar voando aqui no MPU e também a galera de outros tribunais. TRFs, TRTs, então é um concurso que é quase uma segunda chance para a galera de tribunais. E esse concurso, olha só a coincidência, provavelmente virá logo depois da prova do TRE. Porque esse concurso tem validade até setembro. E assim, o padrão de qualquer concurso, gente, venceu a validade do último concurso, a banca já está meio que escolhida, já tem ali um processo interno para o novo concurso e provavelmente o edital saia logo na sequência. Então se eu tivesse que apostar aqui, eu acho que o edital do MPU deve sair no último trimestre de 2024 e as provas provavelmente eu acredito que ficarão sim para 2025. Então é perfeito para você, inclusive que já está estudando aqui para o TRE, engatilhar os seus estudos logo depois da prova do TRE, pelo amor de Deus. Não vai ficar pensando no MPU agora que nem saiu ainda. Foco total na prova do TRE e depois você vai perceber que você vai praticamente aproveitar tudo. Só que esse concurso aqui do MPU, gente, por isso que eu falei dele primeiro, ele é o melhor, o mais simples, na verdade, não é o melhor. Porque é uma chance que você vai aproveitar depois do TRE, depois dos grandes tribunais que nós tivemos aqui já em 2024. Só que a melhor estratégia na minha visão é a área dos TRTs. Inclusive porque é muito parecido aqui em termos de concurso de prova com o concurso do MPU. Se você analisar, gente, o MPU tem o Ministério Público do Trabalho lá no meio. Você que já estudou a Constituição sabe que o Ministério Público da União engloba algumas especialidades, inclusive o MPT. E com isso nós temos um conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho nos concursos, principalmente para analista. Então se você se posicionar daqui depois na área de TRTs, você vai conseguir fazer vários concursos de TRTs que nós teremos depois do TRE. A gente vai ter uma enxurrada aqui de concursos de TRTs, inclusive os dois maiores, os dois de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. TST também promete vir em breve, TRT Distrito Federal. Teremos vários concursos de TRTs e com esse estudo, na prática, você tem várias chances nos TRTs. Que juntos aqui formam, na minha visão, a melhor área do Judiciário Federal para você, concurseiro, porque chamam demais. E ainda você passa também de boa no MPU, porque o principal bloco ali, o bloco mais diferente, na verdade, é a parte trabalhista. Que isso você já domina ali com o conteúdo dos TRTs. Então, na minha visão, aqui a melhor opção, depois dessa era dos TRTs e do TSE, é a área de TRTs mais o MPU. E uma outra opção, uma terceira opção, é a de TRFs. Por quê? Nós já vivemos aqui uma enxurradinha, porque nós temos menos TRFs, de concursos de TRFs. Tivemos o TRF3, TRF2, tivemos aqui também o TRF1 acontecendo quase que junto com o TRE. E agora teremos, já nos próximos dias, provavelmente, o TRF5, que é do Nordeste. E também, muito em breve, o TRF6. Então, principalmente se você, sei lá, gosta de direito penal, processo penal, o que eu recomendo para você? Você pode aproveitar esses dois concursos aqui de TRFs que nós teremos ainda em 2024. E em 2025, teremos também o TRF do Sul, o TRF4. E os TRFs têm uma conexão muito forte com os TJs. Então, nessa estratégia aqui, você consegue englobar o estudo para TRFs e para TJs. Então, na minha visão aqui, as três grandes opções, os três grandes caminhos depois dessa prova aqui do TSE-TRE. Primeiro, MPU pensando isoladamente. E é uma decisão muito confortável, porque você que fez o TRE poderá fazer esse concurso, que terá, inevitavelmente, provas e vagas no Brasil inteiro. Melhor opção de todas, a opção número dois aqui, TRTs mais MPU. E aqui, claro, você vai poder fazer o MPU com esse conforto, de não precisar nem viajar para fazer a prova. Mas, para aproveitar daqui, para tirar o melhor dos TRTs, o ideal é que você faça todas as provas possíveis, que você viaje para fazer as provas dos TRTs. E uma terceira opção, muito boa também, é a dos TRFs, especialmente aqui com o TRF5 e TRF6 em 2024. E em 2025, o TRF4. Então, essa daqui é uma estratégia muito legal, até porque você também consegue conciliar ali e, na prática, fazer uma transição muito simples para os TJs, que TRFs e TJs são praticamente concursos irmãos. E aí, agora eu quero saber qual que é a melhor opção para você. Qual que você gostou mais? Comente aqui e também comente qual vídeo que você quer que eu faça logo na sequência sobre qualquer concurso. Tá bom? Mande aqui, o que você mandar. Eu vou fazer os mais curtidos, inclusive, os comentários mais curtidos. Eu prometo fazer vídeos completos aqui. E, em breve, já temos vários vídeos preparados aqui sobre TRTs, sobre TRFs, sobre MPU também. Eu vou liberar para vocês, inclusive, com cronograma, planejamento completo pré-edital do MPU. Já fiz alguns vídeos aqui também no YouTube. É só você procurar vídeos recentes falando sobre a prova aqui de 2024. Então, deixa a sua curtida aqui. Não se esqueça de fazer isso. Se não gostou, deixa a sua curtida e me conte o porquê. E, claro, faça a sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu prometo vídeos aqui que vão ajudar vocês em todos esses concursos. E também, é claro, siga o Bitolei em todas as redes sociais. É muito fácil de encontrar a gente. Temos muitos conteúdos exclusivos para vocês. E também, lembrando que lá no X ou Twitter, nós estamos com uma aprovação ágil. E lá eu sou muito rápido em notícias. É importante seguir a gente lá. Valeu, gente. Um abraço. A gente se vê em breve. E eu prometo ajudar você a passar em todos esses grandes concursos. É só colar na minha que você passa. Tchau, tchau.